Um dia a casa vem abaixo, o título do filme vem mesmo a propósito. A casa onde nasceu Salazar, no Vimeiro, no Conselho de Santa Comadão, veio mesmo em parte abaixo no passado fim de semana. Foi no passado sábado, ao dia das 15h30, mais ou menos. Não estava ninguém aqui a passar? No momento não, nenhum carro estacionado, ninguém este. Por acaso foi uma hora de sorte mesmo. E já dava indícios de que poderia cair? Sim, conforme mostra a estrutura já tem lá uma escuração para não ruir mais. É que os Jusinhos ficam preocupados com esta situação assim? Claro, é que qualquer um pode passar e eleja-se. Esperam que agora que isto seja recuperado? Se recuperado em tempos de crise, não acredito muito. Um dos dois sobrinhos-netos do antigo Presidente do Conselho explica que a casa e quinta de Salazar pertence atualmente ao seu irmão e também ao município de Santa Comadão, uma vez que vendeu a sua parte à autarquia. Um dia escreveu uma carta ao seu Presidente porque estavam a cair telhas da parte principal da casa, onde agora caiu aquele apêndulo, aquele coberto. E então, como estavam a cair telhas para a rua, contatei a Câmara para eles tomarem uma atitude porque eu não tinha possibilidades económicas na altura de o fazer. Então o Presidente da Câmara mandou-me fazer uma vistoria. fizeram uma vistoria, escreveram-me dizendo que tinham-me 180 dias para fazer as obras que eram necessárias para uma manutenção. Como eu não tinha dinheiro na altura, como disse já, fiz, decidi fazer a doação do meu um terço à Câmara. Com a Câmara comprometeu-se o Presidente, comprometeu-se a fazer certas, portanto, tivemos um acordo, temos um acordo. O seu irmão é que nunca chegou a acordo. Sim, nunca chegou a acordo com a Câmara. Também era um bocado difícil. Depois, passado um tempo, começou a ver-se que era bastante difícil fazer-se mais qualquer coisa, porque afinal o Presidente da Câmara andou simplesmente a intersecer, a arranjar mais isto, mais aquilo, depois uma desculpa daqui, outra desculpa daquelá, e nunca fez nada. Essencialmente, há um contrato que a Câmara não cumpriu e agora é o que foi. Podia ser feito um centro de estudos, interpretativos do Estado Novo, neste espaço. Com o objetivo de? De estudar, de se ver, rever a história e ver que foi um período áureo da nossa história portuguesa. Nos bons e nos maus momentos? Nos bons e nos maus momentos. A Centro TV tentou contactar o atual Presidente da Câmara de Santa Comadão, mas não o conseguiu. No entanto, o Presidente do Município já disse, ao correr da manhã, que a autarquia não tem dinheiro para avançar com obras, nesta altura, na antiga Quinta de Salazar.